Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Amanda e hoje vou te mostrar 8 coisas que o seu Shih Tzu não gosta que você faça com ele. Então fica até o final do vídeo, pois é possível que você faça algumas dessas coisas. Você vai se surpreender. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber vídeos toda semana de como cuidar do seu cãozinho. Há coisas particulares que o Shih Tzu definitivamente não gostam que os seres humanos façam. Esses comportamentos podem fazer com que o Shih Tzu fique chateado ou pode até mesmo causar sofrimento para ele e causando uma depressão, o que também poderia levá-lo a um distúrbio de comportamento e ser um Shih Tzu muito infeliz. Se você está fazendo coisas que o Shih Tzu não gosta, você tem que mudar as suas atitudes. Mas enfim, quais são as coisas que o Shih Tzu não gosta? Primeiro, andar muito rápido na hora do passeio. Na hora de levar o seu Shih Tzu para passear, quem deve de tal ritmo é o próprio cão. Isso porque eles se sentem muito incomodados se não puderem tirar o que quiserem e fazer Shih em todos os lugares que der vontade, já que a urina é a maneira do Shih Tzu marcar território e deixar ali a sua marca. Por isso, na hora de levar o seu Shih Tzu para a caminhada, seja paciente e deixe que ele faça todas as suas necessidades no tempo que ele desejar. Além disso, não fique forçando para que o Shih Tzu ande mais rápido, já que isso pode deixá-lo muito mais cansado. Segundo, gritar toda vez que o Shih Tzu latir. Os latidos são a maneira que o seu Shih Tzu tem de se comunicar, de expressar os seus desejos e vontades. Assim como os humanos precisam falar, os Shih Tzu precisam latir. Portanto, não grite toda vez que o Shih Tzu quiser se expressar. Uma dica interessante é você começar a observar os latidos do seu Shih Tzu e tentar traduzir o que eles querem dizer. Em alguns momentos podem ser vontade de brincar, em outros pode ser um alerta sobre alguma coisa estranha acontecendo na casa. Porém, se o Shih Tzu late exageradamente e chega a incomodar os moradores da casa e os vizinhos, você pode usar algumas técnicas que o eduquem. Terceiro, abraços. O Shih Tzu não gosta de abraços. Isso acontece porque quando você o abraça, ele sente que está sendo dominado e isso pode soar como uma ameaça. Porém, essa não é uma regra que vale para todos os cães, já que alguns deles até toleram os abraços apertados. Mas, se você perceber que o seu Shih Tzu gosta, pode apertar à vontade. Quarto, tratar o Shih Tzu como um ser humano. Os Shih Tzus devem ser tratados como cachorros e eles detestam quando seus donos tentam cuidar deles como se fossem pessoas. Isso fica ainda pior se o dono tratar o Shih Tzu como se ele fosse um bebê, enchendo de roupinhas e acessórios ou não deixando o Shih Tzu interagir com outros cachorros ou apenas brincar. Portanto, deixe que o Shih Tzu brinque, corra e se divirta. Além disso, o Shih Tzu precisa de um líder e necessitam de regras claras para viver de forma harmoniosa. Isso deixa o Shih Tzu mais seguro. E é claro que o líder tem que ser você. Quinto, não dar atenção. Os Shih Tzu são animais muito carentes e a maioria deles sempre pede por carinhos e chama o dono para brincar, sobretudo se o Shih Tzu fica o dia todo sozinho em casa. E se você não dá atenção, o seu Shih Tzu pode ficar triste ou estressar. Sexto, deixar seu cão com tédio. Pense em como seria a sua vida se você passasse o dia inteiro deitado em uma cama ou perambulando sem destino pela casa. Sem TV, sem smartphone, sem livro, sem ninguém para conversar, sem nenhum tipo de jogo e nenhuma atividade. Pode até parecer divertido por um dia ou dois, mas imagine passar a vida desse jeito. Se você não der atividades para o seu cão, é assim que ele vai se sentir no mais profundo e desesperançoso tédio. A falta de atividades pode levar o cão a ficar ansioso e começar a ter comportamentos ruins, como se coçar demais, até ter feridas, morder as próprias patas, recorrer coisas, inclusive imóveis e entrar em depressão. Sétimo, tentar alimentá-lo quando ele não quer comer. Os Shih Tzu gostam de comer quando eles estão prontos para se alimentar. Tentando forçar um Shih Tzu a comer uma refeição quando ele não está com fome ou exigindo que eles com maior força vai deixar o seu Shih Tzu muito chateado. Oitavo, fazê-los dormir quando eles não querem. Seu Shih Tzu não pode querer dormir exatamente em sua programação. Em vez de forçar o seu Shih Tzu a dormir, ensine o seu Shih Tzu a obter um horário de sono regular. Então pessoal, essas são algumas coisas que fazemos que o Shih Tzu não gosta. Mas lembre-se, cada cachorro é diferente. Isso pode variar de cão para cão. Se você quer aprender a cuidar melhor do seu Shih Tzu, vou deixar o link do Guia do Shih Tzu na descrição do vídeo para que possa lhe ajudar na criação do seu Shih Tzu e aumentar a sua expectativa de vida. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal.